Música Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Dia de Campo na TV. No programa de hoje você vai ver como os produtores de caju do Rio Grande do Norte estão se adaptando para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. E você vai ver também um experimento que triplicou a produtividade média do cajueiro anão no Ceará. E na Agência Embrapa de Notícias você fica por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária. E agora no quadro Repórter em Campo você vai conhecer a cultivar de cana transgênica BTRR. Quem vai te mostrar é o pessoal da Embrapa Agroenergia. Confira! Olá pessoal, hoje a gente está aqui na Fazenda Sucupira da Embrapa no Distrito Federal para falar sobre a cultivar de cana transgênica BTRR. Essa cana é resistente ao herbicida glifosato e à broca da cana. E quem está aqui com a gente para explicar melhor esse assunto é o pesquisador Hugo Molinari da Embrapa Agroenergia. Hugo, como essa cultivar de cana que está aqui atrás da gente foi desenvolvida? Olha, essa variedade de cana foi desenvolvida em parceria com a startup Pangeia Biotech e ela tem as características que são mais importantes para o setor. A principal característica que é a resistência à broca da cana de atreça caralhes, que causa prejuízos da ordem de 5 bilhões safra. E também a questão da matocompetição pelo herbicida glifosato. Então essas duas características aliadas fazem com que essa variedade seja interessante para o setor sucroalcoleiro para minimizar as perdas acarretadas por esse inseto praga e também pela competição por plantas daninhas. E como a pesquisa conseguiu que essa planta atingisse essa resistência? O desenvolvimento dessa tecnologia já existe em outras culturas como milho, soja e algodão. Não é uma novidade as características que foram incorporadas na cana de açúcar. São dois genes de resistência à broca, então são dois genes CRI, de bacilos surigienses, que conferem uma característica de resistência ampliada à diatreça caralhes, à broca da cana. E o gene é de resistência ao herbicida glifosato, a característica RR da tecnologia. Então isso já existe há muito tempo em outras culturas como milho, soja e algodão e agora está sendo incorporada a cultura da cana de açúcar. Como foi desenvolvida essa parceria com a startup? Essa parceria começou mediante uma conversa que a gente teve com essa empresa, com essa startup. A partir de 2017 nós começamos essa parceria e o financiamento para que as pesquisas fossem conduzidas foi feita pela Embrapi. Então a Embrapi fornece a oportunidade ideal para que essas parcerias aconteçam, não só com startups, mas com empresas de médio e grande porte. E no caso da startup, da Pangeia Biotec, teve um apoio adicional do Sebrae, porque a parte de financiamento que se refere à empresa, a Pangeia Biotec, o Sebrae entrou ainda com 70% do valor que a empresa deveria colocar. Ou seja, alavancando então mais um apoio, mais um incentivo do Sebrae às pequenas empresas no caso dessa startup. Qual é a diferença dessa variedade para as variedades tradicionais? A questão da tecnologia, desse ativo biotecnológico incorporado à cana-de-açúcar, ele minimiza dois aspectos importantes. A broca da cana está presente em 100% dos canaviais brasileiros, causando prejuízos, que eu mencionei anteriormente, na ordem de 5 bilhões. Lógico, isso vai depender do índice de infestação da lavoura. Existem lavouras que têm maior índice de infestação e lavouras com menor índice de infestação. Mas o fato é, 100% das lavouras têm a presença da diatreia sacralis. E isso causa prejuízos da ordem de R$ 2 mil por hectare, o custo adicional que tem de manutenção disso e de controle. Isso pode ser feito com controle biológico, por Cotésia, Flavips, que é a famosa Vespinha, e também com o tricograma. Só que o que acontece? Esse tipo de controle não é tão efetivo. Depende da época de aplicação, depende da hora de aplicação, depende de inúmeras variáveis para que esse controle alternativo seja efetivo. No caso da planta daninha, o que acontece? A planta daninha, ela compete por água e nutrientes na entrelinha da cana. A época mais crítica para o controle da planta daninha é até os 90 dias. Esse é o período crítico. Se você não fizer o controle nesse período de 90 dias, você vai ter perdas que podem chegar até 85% do potencial daquela região, o potencial produtivo daquela lavoura. E essa variedade já está disponível no mercado? Não, essa variedade, dentro do desenvolvimento desse projeto Vim-Brapi, a gente chega até uma escala de maturidade, que a gente chama de TRL, uma escala TRL. No momento, essa cana está na escala 6. Ou seja, nós já estamos testando essa variedade em ambiente relevante, que é campo, e nós estamos agora em busca de parceiros, ou empresas parceiras, que queiram levar essa tecnologia para o nível mais avançado. Ou seja, ao invés de testar em um local só, a ideia é que a gente teste em cinco locais diferentes. Ou seja, cinco locais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, então regiões representativas da cultura, para justamente a gente fazer um teste, um multi-site ampliado para a validação da tecnologia em parceria com uma empresa. E o que acontece? Nesse período, a gente precisa de recurso, para poder fazer todos os ensaios de biossegurança necessários, para poder essa variedade ser aprovada comercialmente. E quem tiver interesse nessa parceria deve fazer o quê? Quem tiver interesse na parceria, nos procure na Embrapa Agroenergia. Nós temos um setor que atende essas demandas, e nos repassam e fazem todo o processo necessário para a etapa de co-desenvolvimento da tecnologia, até levar esse produto ao mercado, para o produtor rural. Tá ok, então, Hugo. Muito obrigado pelas suas informações. Eduardo Pinho, para o Repórter em Campo. A safra de caju ocorre normalmente no segundo semestre. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os produtores do Rio Grande do Norte foram obrigados a se organizar para buscar meios de manter a produção sem se descuidar da saúde. Acompanhe na nossa primeira reportagem. Conhecida como a capital Potiguar do Caju, O município de Severiano Melo, distante 354 quilômetros de Natal, tem na produção do fruto, sua principal fonte de renda. O desafio, este ano, é garantir a safra, mesmo sob os efeitos da pandemia do coronavírus. Não é tarefa fácil, mas agricultores como o Nelson Melo, vem obtendo bons resultados com os clones de cajueiro da Embrapa. Eu comecei a produzir, a coelher, a partir do dia 15 de março. E até hoje, nós já estamos em setembro de 2020, e eu ainda continuo coelhando. É óbvio que nessa, vamos dizer, nessa entre safra, eu estava coelhando um volume menor, mas não tive nenhuma semana sem coelheta. Graças a sua resistência hídrica, o clone de cajueiro Embrapa 51 se manteve produtivo durante todo o período em que a região nordeste viveu sua maior seca. Por causa das boas chuvas no início do ano, contudo, a produção atrasou, afetando a safra. Esse ano, a gente está com a safra do 51 um pouco atrasada, devido ao período chuvoso, que aqui se alongou bastante esse ano, fugindo do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Aqui, choveu praticamente até julho. Isso fez com que a florada inicial do 51 ela queimasse. E a gente, assim, atrasou, tem observado que atrasou bastante a safra do 51. E, consequentemente, a gente está com receio que a produção do pseudofruto do 51 a gente tenha problema na comercialização para a polpa, por conta da pandemia, que está bem restrito o comércio da polpa. Mesmo com os pomares produzindo, é preciso que o produto chegue ao mercado. As restrições provocadas pela pandemia preocupam os agricultores do oeste do Rio Grande do Norte. Interferiu na venda do caju. A venda do caju eu acho que atrapalhou muito, bastante, porque, você sabe, quem consome o suco, que é restaurante, essas acreches, a escola, tudo isso parou tudo, né? Aí, para a gente, foi um grande fracasso. Já nas outras coisas, na castanha, eu acho que afracou também. Se tivesse, se não tivesse essa doença, eu acredito que hoje, talvez, nós tenhamos vendendo um quilo de castanha por cinco contas. Se o setor de serviços não está comprando tanto como em safras anteriores, a boa notícia é que o preço da castanha de caju valorizou bastante na comparação com o início do ano. O preço da castanha esse ano foi uma surpresa para a gente, porque a gente achava que ia vender num preço e está outro melhor. Hoje, castanha, se você tiver castanha de qualidade, a gente consegue vender castanha de R$ 4,20, R$ 4,30, dependendo da qualidade da castanha. E antes, eu cheguei a vender castanha aqui no começo do ano de R$ 2,90. A verdade é essa. Após um ciclo histórico de falta de chuvas, os agricultores do Rio Grande do Norte enfrentam agora os dilemas trazidos pela pandemia. a agarra e a capacidade de sobreviver em situações adversas são fundamentais para superar esse momento tão desafiador. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre cajocultura. Só que dessa vez, você vai conhecer os resultados impressionantes com o cultivo super adensado de cajueiro anão no Ceará. Não saia daí, hein? Ouçada. 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 Abertura Estamos de volta com o Dia de Campo na TV. Agora para falar sobre o cultivo super adensado de cajueiro anão no Ceará. Em dois anos de implantação, um experimento com o cultivo super adensado de cajueiro anão chegou a obter o triplo da produtividade média alcançada pela variedade no Ceará em 2019. Veja mais detalhes na nossa segunda reportagem. Produzir mais no menor espaço possível. Esse é o objetivo do cultivo super adensado de cajueiro, que prevê o plantio de um maior número de árvores por hectare, associado ao uso intensivo de técnicas de manejo. Foram testados seis diferentes clones com três diferentes tipos de espaçamento. O sistema mais adensado, de 6 metros por 2 metros, comporta até 833 plantas por hectare. No espaçamento tradicional, de 7 metros por 7 metros, são cultivadas 204 plantas por hectare. O pesquisador Fábio Miranda, da Embrapa Agroindústria Tropical, dá mais detalhes sobre o experimento. Bom, esse experimento aqui foi feito para avaliar um espaçamento super adensado, seis clones de cajueiro, em que a gente está testando ainda três espaçamentos, bem mais adensados do que o normal do cajueiro. Nós temos aqui o espaçamento de 6 por 4, 6 por 3 e 6 por 2. Para você ter uma ideia, o espaçamento normal do cajueiro anão, em torno de 7 por 7 até 8 por 6. Então aqui a gente tem um espaçamento bem mais adensado, com um manejo diferenciado também, de poda, de condução e de fértil irrigação, que a gente está tentando, então, alcançar uma produtividade bem superior ao que normalmente se consegue com o cultivo tradicional. Com apenas dois anos de implementação, a inovação já está dando resultados, segundo afirma o pesquisador. Os resultados são promissores. A gente já conseguiu, no segundo ano de produção, chegar a uma produtividade bem superior ao que normalmente é conseguido no segundo ano de um plantio normal, um espaçamento normal. Já chegamos a quase duas toneladas de castanha por hectare e proporcionamento de pedúnculo também. Então a gente espera que agora, no terceiro ano, a gente alcance um novo patamar de produtividade de cajueiro irrigado com esse experimento. O empresário João Teixeira, dono da empresa Frutacor, está testando o sistema de cultivo superadensado em sua propriedade. A novidade vem sendo considerada como uma mudança radical no modo como se produz caju. Realmente é uma quebra de paradigma da cultura do caju. Até o presente momento, nós temos a grande maioria dos plantios antigos da década de 70, 80, 100 plantas por hectare de variedades comuns, de castanha. E aqui nós estamos partindo para alguns clones, já com bons resultados, com um adensamento chegando a mais de 800 plantas por hectare. A engenheira agrônoma Vânia Moreira, responsável pela área de pesquisa da empresa Frutacor, revela quais clones de cajueiro vêm se destacando no experimento. Nós estamos experimentando quatro clones, desenvolvido pela Embrapa. É o 76, 189, 09, 226, 265 e o Embrapa 51. E já temos, essa pesquisa já está no terceiro ano, temos observado no segundo e agora se mostrando também no terceiro ano com melhor produtividade o 09, embora ele esteja apresentando uma pequena quantidade de frutos que poderia ser direcionado para a mesa, ele é um produto mais para a indústria. Também o 76, ele tem, no caso, sinalizado como o mais positivo com relação à mesa. O material colhido é embalado e levado para São Paulo, onde é comercializado. Para João Teixeira, mesmo em condições experimentais, o plantio superadensado traz perspectivas animadoras para a cajucultura. Já temos uma pequena área comercial e que nós acreditamos que se nós vencermos todas as dificuldades que nós estamos aí ocorrendo, principalmente na parte de doenças e pragas, a parte de logística, de frio, não é? E acertando o clone ou os clones, nós teremos bons resultados. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então entre em contato com a Embrapa Agroindústria Tropical que fica em Fortaleza, Ceará. O código de área é o 85 e o telefone é o 3391-7100. Pela internet, o endereço é www.embrapa.br barra fale conosco, barra saque. No quadro Sempre em Dia, nós vamos te mostrar a importância de preservar os principais insetos polinizadores da canola, que são as abelhas. Acompanhe! Meu nome é Alberto, sou pesquisador da Embrapa na área de entomologia e hoje nós vamos falar da importância das abelhas para a cultura da canola. A canola é uma planta autocompatível, ou seja, ela produz sílicos e grãos independentemente da presença de agentes polinizadores. Porém, com a presença desses agentes, principalmente as abelhas, a produtividade da cultura pode aumentar em até 30%. No Rio Grande do Sul, já foram registradas mais de 40 espécies de abelhas nativas visitando a canola no período de florescimento. Nós podemos contar com a ajuda dessas abelhas que estão em torno das lavouras, mas muitas vezes essa quantidade não é suficiente para a gente perceber acréscimos de produtividade. Então, pode ser necessário a introdução de colônias externas à propriedade por meio de parcerias que podem ser feitas com os apicultores da região. Esses apicultores vão trazer suas colônias para a lavoura no momento de florescimento e essa parceria vai trazer um benefício para ambos, tanto para os apicultores, que vão poder produzir mel tendo renda em um período de escassez de flores e também fortalecer suas colônias para as próximas floradas de primavera. E também vai trazer uma vantagem para o agricultor que vai poder ter mais produtividade de grãos e maior lucratividade com esse processo. Sabendo-se da importância das abelhas para a polinização da cultura da canola, como é que a gente poderia então fazer para manter essas abelhas no entorno das lavouras ao longo do ano? Bom, existem várias práticas que são ditas práticas amigáveis aos polinizadores que podem ser adotadas no sentido de preservar e mantê-las ao longo do ano. Então, por exemplo, a questão de preservação e manutenção das áreas de vegetação permanente, de reserva legal, cercas vivas, podemos implantar pomares, hortas, jardins, tudo pensando em fornecer alimento e abrigo para que as abelhas possam construir os seus ninhos e se alimentar durante o ano, no momento que ainda não existe a floração da canola. Quando a canola começar a florescer, esses polinizadores sairão dos seus abrigos e irão para a cultura fazer o florescimento. Outra coisa que é bastante importante são os cuidados na aplicação de agrotóxicos. Então, nesse sentido, é importante usar produtos seletivos sempre que possível. São produtos que vão ser tóxicos para as pragas, mas vão ser poucos tóxicos para as abelhas. Evitar aplicar em horários mais quentes do dia, que são os horários de maior visitação das abelhas às flores. Também, evitar problemas de deriva para que o produto não caia sobre o alvo que não foi programado, tipo nas matas, nos rios ou em locais que as abelhas vão visitar. E outra coisa que é bem importante é priorizar para o controle de insetos a adoção dos princípios do manejo integrado de pragas. Então, fazendo esses cuidados mínimos, a gente vai conseguir preservar as abelhas no entorno das lavouras e conseguir permitir que elas consigam realizar o seu processo de polinização para a lavoura. Fique agora com as novidades da Agência Embrapa de Notícias. E hoje vamos começar com um experimento que pode fortalecer a cajucultura na região nordeste. É o plantio super adensado do cajueiro anão, que mostrou produtividade três vezes maior do que a média registrada em 2019 no Ceará. Menos dependente de água em relação a outras frutas, como banana e goiaba, o caju de mesa é a opção para cultivo irrigado no Nordeste. O objetivo dos pesquisadores é aumentar em cinco vezes a produtividade nos próximos três anos. Estudos da Embrapa apontam que o manejo florestal por espécie é a forma mais eficiente de exploração sustentável da Amazônia. Adequar a intensidade de exploração, diâmetros e os ciclos de corte às peculiaridades de cada espécie e não ao volume total de árvores nas áreas manejadas garante retorno econômico mais rápido ao produtor e mantém o equilíbrio da diversidade da floresta. Resultados positivos com espécies amazônicas de interesse comercial em diferentes regiões do bioma abrem caminho para a bioeconomia, área com enorme potencial de agregação de renda a produtores florestais pela capacidade de atrair indústrias de base biológica. A pesquisa apoia a legislação ambiental brasileira. E o processo de tostagem interfere nos compostos químicos da erva mate. A pesquisa, tema de uma tese de doutorado com orientação da Embrapa Florestas, mostrou que a tosta, etapa da produção do chá mate, reduz em 32% a cafeína do produto. Além disso, diminui também a capacidade antioxidante da erva mate ao afetar compostos relacionados. O trabalho vai subsidiar o melhoramento genético da planta e pesquisas de processos alternativos que preservem compostos bioativos. E a ideia é que os resultados permitam a elaboração de produtos direcionados a mercados específicos, como, por exemplo, diferentes teores de cafeína. E para saber mais, é só acessar a página da Embrapa na internet e conferir as novidades da pesquisa agropecuária. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Se quiser assistir a outras reportagens, acesse www.embrapa.br barra Dia de Campo na TV. Um beijo, até a próxima e se cuidem! Música 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 Música